Começou! Ei! Não consigo fazer o começou do... Ah, Imperial! Vende! Vocês estão vendo aí na tela! Ei! Ei! Apresenta aí, Apocão! Não, não, não! Sentimos sua pauta, velho! Apresenta aí, Apocão! É diferenciado! Que isso, velho! Imperialmente! Foi o Perenrique decente! Vi nele na oizão! Ei! Ei! Beleza! Aqui acabou! Brasil! E larugoneta de nas Relentless, Kaiser, Aviz e BK1! Uh! Time que eliminou lá no EVC! Na melhor de 3, né? Não é brincadeira, velho! Olho neles! Olho neles, velho! Olha o replay aí! Eliminaram a 9Z? Eliminaram a 9Z, Apocão! Eles estavam no grupo da 9Z! Jogaram aquele jogo, The Cyber! Melhor de 3! Ganharam de 2 a 1! Caraca! Tô vendo agora aqui os resultados! É! Nesse NAS, né? Tô vendo o NAS aí com números muito altos, velho! NAS e BK1, velho! 1 e 40! 37! 36! 35! Não, a gente tá antes! A gente tá 40! 39! 38! 37! 35! 34! 33! 32! 31! 30! 29! 28! 27! Tamo junto! Eu acho que li, mas eu soltei um tequito atrasado quando você tava contando! 4! 3! 3! 3! 2! 1! Caramba! Foi tudo! É, tá dando uma... Vocês estão no... 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 VLC? Tem um VLC? Tem um VLC? Tem! Tem um VLC! Deixa eu passar aqui pra vocês! Caramba! O Nenê passou agora que eu... É! É! Então! Tem um VLC, velho! Caramba! Eu sou um VLC fã, velho! Na moral, velho! É! O VLC! Ah! O Lelê... O Bimbaque e o VLC! O VLC é melhor, cara! Na moral, velho! Eu acabei de mudar a tela e, velho! Dá pra ver, velho! A melhora! 30! 29! 28! 27! 25! 24! 23! 23! 22! Aí! 21! Beleza! Agora tamo junto aí! De beleza! Será que a gente tá um segundo na frente? Ó! 16! 15! 14! 13! Primeiro armado! Olha o Vinão! Já foi o Vinão! Parece até mais acelerado o VLC, velho! A qualidade é boa! Esse campeonato Arrude é legal! Campeonato bacana, velho! 50 mil dólares de premiação! Primeiro lugar aí leva 25 mil dólares! Pontos pro ranking! Campeonato aí da América do Sul! Ah! E BK1, velho! Acabou aqui? É! É! Perdemos primeira armada isso! Nossa! Pô louco! Caraca! Como assim acabou? Pensei que você ia trazer um resultado que acabou! Calma! Naoizão! Nós tá aqui pra isso aqui, ó! Nós tá aqui pra isso! Nossa! O Naoizão gastou smoke dele! Não sei o que ele fez com esse smoke aí, velho! Caraca! Eu achei que ele ia dar o fake flash com esse smoke! Aí é foda, velho! Ele tá com 20 de HP sem... O kit tá ali na frente dele, mas agora tá sem smoke! Ele tem, ele tem! É, ele tem o kit! Ele mesmo se colocou a cabeça dele nesse smoke, né, velho? Ai, teve a... Nossa! Ele pegou no tirinho! Nossa, três, velho! É, muito, muito, cara! É duro, velho! Eu não sei, é muita... Ó! Ainda ficou vivo, né? Mas, velho, é muita começão de mente! É muita fofoca esse x1, né, velho? Caramba! Olha! Cara, mas não sei se ele se confundiu! Foi estranho mesmo essa smoke que ele fez, cara! É! Eu achei que ele ia fazer um fake flash, tá ligado? Eu achei, eu falei... Mano, ele foi pro fake flash, vai fazer smoke e entrar! Mas não, velho! Não! Eu não sei se ele não tinha informação que o cara tava meado, né? O cara não ia ficar mostrando ali! O cara tava com um pouquinho... Tava só com 20 de HP! Podia ter pegado, teve um tirinho ali! Putz! Não tirou! O cara... Resultados do dia aí! Astralis 2, Monte eliminada! 1... GG Monte? GG Monte eliminada, Apocal! Sem last chance, sem nada dos playoffs, para nada! Caraca! Como isso é bom, hein? Como isso é bom! Como isso é bom pro Brasil, né? Monte vai cair bastante aí no ranking! Opa! O jogo que o mundo quer ver também tá rolando agora! Apecas e Extatic! Apecas e Extatic tá lá rolando! Valendo vaga pro Major! Valendo vaga pro Major! O último mapa tá 10x8 pra Apecas! É uma noob! Isso aí tá com cara de prorrogação, viu, velho? Isso aí tá a cara da prorrogação esse jogo, velho! E aí, né, terminando aqui, Imperial e Larrogoneta! Tem também jogo classificatório ENCE versus Vitality, velho! Legal! Tá, legal! BK1! Decente! Bora! Bora, Imperial! Decente ainda... quase conseguiu a kill, mas foi morto antes! Pô, falaram que a Imperial ia passar o trator aqui, né? Ficou os piques. Esse pique aqui é Larugoneta. Próximo mapa aí tem Nuke, pique Imperial. E o último mapa também é Nuke, velho? O último mapa é Mirage. Ah. Tá bugada ali. É, então. A Rude ali, né? Mano, esse time da Larugoneta não é brincadeira, velho. Talvez esse nome e tal, você fique meio, ah, Larugoneta parece meio badaras e tal, velho, mas é um time que eliminou o time da 9Z, velho. Eliminou a 9Z. Era pra ser o Imperial e 9Z tá aqui. É. Inclusive, jogo que pode acontecer agora amanhã no Closed, velho. Amanhã no Closed. Já é amanhã. Amanhã já é quinta, né? Amanhã já é quinta-feira, Liminha. Já é o Closed aqui. Amanhã no Closed teremos Imperial Fúria Imperial Fúria É... 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 Noé Vezeta E La Bestia Ficou aí, né? Um Brasil versus América do Sul, velho. Copa América Libertadores Sul-Americana Mercosul Cara, hoje durante o dia devem sair os confrontos, né? É... Então, a qualquer momento deve sair qual será o primeiro jogo, né? Se teremos um Brasil contra a Argentina... Duplo Brasil contra a Argentina ou se a gente já vai ter no primeiro jogo Imperial contra a Fúria, né? É 4h30 amanhã já, né? 4h30 amanhã. Entradinha aqui pro bombear Relentless Consegue ali a BK1 aqui em cima do Nauizão Sim, X4 Bomba plantada Ai, o Vini quase chegou pra evitar o plant Decente Nossa, BK1 Molecada joga bem, velho Você consegue ver Calma lá Calma lá que não é bagunça O Phelps ele é liso, né, velho? Você vê que o boneco do Phelps Dá pra ver que é um boneco de pro play ali, minha Não sei Tem uma parada ali, né? Movimento Sabuado Ele conseguiu guardar ainda Conseguiu guardar, velho Conseguiu guardar Todo o respeito também, né? Da Larugoneta É o Phelps Cuidado A Pekas 12 Extatic 9 A Pekas tem aí, né? 3 match points pra ir pro Major Ah, cara E um time que por mais que provavelmente não seja um time que vai ganhar o Major Eu via essa Pekas no Major Eu via ele entre os oito Talvez não tão simples assim, né? Já garantindo a vaga no 3-1 Mas Eu via, velho Eu sinto que eles mudaram os jogadores Mas eles não mudaram a fórmula Tá ligado? Eles não mudaram a receita que levou eles pra um playoff de Major, velho Eles jogam bem ali direitinho Adulto Kaiser Consegue a primeira kill O relenque ele está chegando Já foi explotado Isso Às vezes é melhor não ter Felpera chega duro Olha o cara do meio que sentava aqueles de ontem Bravíssimo, né? Você é louco Esse cara do meio é o coração do TR Serra, Pocão Olha lá Você, velho Olha lá Virou o round, né? Bagunçou total Bagunçou Ele acabou E o cara aqui, né? Essa dupla Essa pessoa que cobre meio Ela tem que estar Não pode ir Aí, ó Essa sombra Ela está matando, velho Tem essa sombrinha da base Mas a sombra inteira ali do Henrique Você tem que tomar muito cuidado, velho com essa sombra aí Tem que tomar muito cuidado com esse cara do meio, velho Imperial na roda Cara, que bem jogado, hein? Que bem jogado pelo Nasa aqui, hein? Bem jogado esse round, velho Foi um Lurker ativo, né? Trouxe outro plano pro time Além de tudo pegou duas kills, velho Muito bem jogado, cara Terroristas ganham Larro bonita Olha Com... ... ... 4x2 Tem ali o felpeiro decente É um bom round Pra gente tentar alguma coisa Se tem a condição de vitória É importante Vamos lá Imperial Fazer um soundzinho Olha aí Opa, e saiu em primeira mão Aí, vai Ferrer, hein Eita Eita MD1 ou MD3 MD3 Tudo MD3 Nossa, velho Nossa senhora Amanhã é dia, velho Amanhã é 4h30 Então O Brasil, o mundo Vai parar, velho É que Fúria Tá em primeiro do ranking S.A. do S.L. Imperial Tá Mais atrás, né Fúria Imperial Deste 9z Mas vai ser legal, hein Amanhã O jogo que vai mexer com o ranking da comunidade, velho O jogo que mexerá com o ranking da comunidade, velho 5x2 Os cara é bravo Tá embrasado, velho Olha lá em cima Tá pegando fogo, bicho É, Fúria Larugoneta Quem veio achando que ia ser bagunça Que ia ser a A big party, Lime Uma grande festa Só ganhamos o pisto Mais nada Olha Caramba, velho Rapaziada O jogo 12x10 1x3 Bomba plantada Salazar De A.W. Ele mata JKN Mata Sense Mata Nauk 12x11 Perder o 1x3 Pra ir pro Major A.P.E.K.A.S Empatada Nossa Vério, eu falei há um tempo Quanto tempo faz que eu falei Que esse jogo tá com a cara da prorrogação, né Tava 12x8, velho Beleza, Felpera Nossa Caiu a casa 3x5 3x4 Tá difícil pra nós, velho Beleza Beleza, decente Vambora, decente O chat pro mundo 10x4 E agora Vai ou não vai, velho É duro, né Tem kit Tem kit Olha Ai, tem uma HEzinha Nossa Calma Vini Vini Pegou o kit Vini Cadê o kit Cadê o kit Vini Cadê o kit Ué Não pegou o kit Não tinha Você falou que pegou Você falou que pegou o kit Ah, velho Nossa 6x2 Larugoneta Eu achei que ele ia pegar Ele não pegou Ele vai pegar Nossa Beitinha, velho Oi É, dá uma olhada aí no No Discord Olha Caraca, o Larugoneta Tá vindo bem, hein Velho Bora, é agora É fazer 5 Olha Eu ia falar 4 ou 5 Mas 5 tá bom, velho Dá pra fazer 5 Eu fico tranquilo com 4 Mas vai fazer 5 Confia, velho Recupera aqui Pega 2 AK Mantenha a WP Hum, beleza Vini, decente 4x2 Acabou lá 13x11 também A Pekas está no Major A Pekas do Major Está no Major Vini Parabéns, velho Beleza Aqui estamos voltando 6x2 engana, velho Um 6x2 ainda engana, velho Jacaré Beleza, velho 6x3 Mapa tá mais TR Mapa tá mais CT Pegou 3 AK Eu falei Pega 2 AK Mantenha a W Pegaram 3 AK Mantiveram a W Cara Essa vertigo Tem time escolhendo Começar de TR, né Time escolhendo Começar de TR A gente tava vendo No RMRA Então Tem um mundo aí Do time Que tá fazendo Mais pontos de TR Naoizão Beleza, Naoizão Beleza Vantagem Começa A vantagem Nossa Phelps Phelps Tá jogando Phelps Não é brincadeira 4x2 Décimo round aí Melhor de 3 Nice Consegue a killzinha Beleza Jacaré Jacaré Chegou, hein Beleza 6x4 Vambora, velho Vambora A Imperial Tá um pouco Nesse rolê De Sempre se recuperar Bem nas partidas Seis a quatro Amanhã Imperial E Fúria Quatro 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 e meia Phelps Amanhã Imperial E Fúria Quatro e meia Mas chega às quatro É, chega às quatro Noizão Beleza Beleza Olha aí, ó Olha aí Beleza Beleza Décimo primeiro round Deu bom A vertiga Ela tem, né O jogo de terra Acontece Fazer 6x6 É isso Saber sofrer aí Vambora Olha, o cinco Que eu pedi Tá aí, velho Já tô tranquilo É verdade Você pediu cinco Cinco Veio Vambora Seis a cinco Dá pra Dá pra pedir o seis Agora, né Dá pra pedir Esse seis aí Vambora, Imperial É da tarde Ou é da manhã É da tarde Quatro e meia Da tarde Beleza Beleza Vini Mano Vini Ele tá Baludo Ó Ah Esse 4x4 BK Ficou com pouca vida 40 de HP Tomou mais um De dano É MD3 Aqui Amanhã Imperial E Fúria Também é MD3 Chacaré É Fechou Nossa Smoke Nossa Tava cego Ainda deu boa A flecha do jacaré Velho BK1 Cagou Ele que já tinha matado Vini Tá com 15 de HP ainda Nossa 11 de HP Não morre Velho BK1 Não morre Nossa Nossa Ó Ó Ó Noizão Ai Merecia O BK1 ainda tá vivo Tá morto Beleza Cliquezinho não demorou Tem kit os dois Beleza Vamos Beleza galera Tá ruim Tá ruim Tá ruim não velho Tá ruim não velho Não tá ruim não cara Ainda mais do jeito que tava Não tava né A Imperial recuperou bem aí Vambora rapaziada Calpeira Pistol do segundo tempo Nossa Duas HE no Kaiser Como é que ele ficou com 40 Alguma deve ter passado por ele Opa Beleza Fimi Vai pegar também Decente Aqui é tudo nosso Porra É só o Abes Ele é perigoso Abes Volta Vamos botar o bomb Pega ele Beleza 7 a 6 Bora Tudo nosso Jogo começa a ficar mais Que beleza Vem Vira Tua Estou indo com seus leis! Beleza, felpeira Jacaré, filho Tudo na mão do Abyss 8x6, a Imperial Vai embalando, velho Imperial vai embalando É, vamos ver agora o primeiro armado Vamos ver como é que essa larugoneta É no map pick dela, né Mas acho que tá Tá beleza, tá beleza Tá beleza M4, aí não tem a W, né Mas é um mapa que também a galera gosta De jogar de M4 na rampa 23, 22, 21 Eu tô igualzinho Vai falando aí 17, 16 15, 14 15, 14, tá Então 5, M4 Abyss Beleza, felpeira Só na noção varada na cara dele E ó, ó como o felpe vem Ele vem pro duelo, ó Ele vem pro duelo Ai, ai, ai Ó, ó Ai Ai Nossa Chegou o cai, canalha Canalha Do BK Chamou o Kaiser ali, ó E ó, o coração Olha o coração do mapa, Pocão Olha o coração Olha o coração Beleza, velho Olha o coração do mapa, Pocão Nós sabemos jogar, velho É o meio É o meiozinho Vambora Cara Que beleza, velho Eu falo, velho Decente 9 a 6 Valendo aí, né Aqui é playoffs Mata, mata Perdeu, tá fora Né, a gente teve ali Fase de grupo Classificava primeiro e segundo A Imperial Classificou em primeiro Do grupo C Larro Goneta Primeira do grupo Do grupo A Que tinha, né Fluxo 9z e Flamengo Segunda É, segunda do grupo A Fluxo foi o primeiro do grupo Larro Goneta eliminou A 9z Ficou em segundo grupo E aí temos quartas de final Quem ganhar daqui Enfrenta quem ganhar De W7M E bestia Jogo que acontece também Ainda hoje, velho 9 a 6 Tamo bem, Apocão Tamo bem, pô Tamo bem, cara Tamo bem, né Primeiro armado É, agora os caras vão ter aí, né Eles têm uma condição de vitória No round, né Mas ganhamos o primeiro armado Eles estão bem mais pressionados Agora É a economia do TR, né É melhor, mais fácil De se jogar na teoria Do que a do CT Tamo bem, velho É, agora os caras vão ter aí E aí É, agora os caras vão ter aí Um minuto e dezoito Décimo sexto round A gente vem, né, todo mundo juntinho Pela rampa, C4 tá com o jacaré Jacaré de Adaro Vamos fazer uma exec aqui pro bombear É uma... Eu gosto dessa exec, né, num round Forçado dos caras Quem guardou, guardou Essa execzinha bem executada Bem executada, execzinha De manual Olha aí Que beleza A gente teve, achei que a gente fez aquela mais avançada Mas teve Molotov ali, cabecinha Teve molotov ali pro cara não ficar picando O que eu entendo Fala assim, ah Gal, mas você não fala que às vezes é melhor Ir um cara num bombe Ir quatro no outro, tal, não sei o que Eu falo, velho Mas tem momentos que o time, tipo Se tem essa confiança De sem fofoca Ir colando num lugar E executar bem, né Não entrar o 5A, vamos 5A Executar direitinho, bombear, velho É um tipo de tática que eu vejo funcionar bastante também, velho Claro, pô, claro Não dá pra você usar o Lurker Eu acho que é uma opção, né É, você tem que ter A cobrança é quando você só usa uma das coisas É Pô, a gente vê execs aí da própria Spirit na IEM A Spirit ganhando Lurk com várias execs A, né 5 entrando A A questão é que eles variam bastante, né Então você Você também utiliza isso pra Pro seu adversário nunca saber, né O que você tá fazendo Decente Que beleza, decente Tiro importante que o cara errou, velho Tiro importante que o cara errou Já foi aí, dois Caiu o Phelps agora 4x3 Decente Olha aí O coração do mapa, Bocão O coração do mapa, velho 23 barra 5, velho Ele vê a live, Bocão Não é possível Ele é do chat, velho O coração do mapa, velho Olha É, o time, né, vê a live, né Eu tenho falado bastante Eu fiz uns reviews da Imperial, né Que tem a galera que, né Óbvio que a empolgação tem que ser Pé no chão, né Imperial Ainda tem que jogar jogos internacionais e tal Mas a Imperial não tá ganhando só na mira aqui no Brasil, né Porque hoje em dia só na mira você não ganha no Brasil Você não ganha de uma 9z várias vezes só na mira Você não é campeão de qualificatório, né Então a Imperial também tem muita coisa que eles estão fazendo legais, velho Tem muita coisa que eles estão fazendo legais, velho Faltou um decente naquela Batboom a Pocão Talvez ele estaria no Major, velho Ou às vezes só tá um IGL falar, né Pra rodar lá Parar de mandar cartas Só cinco e um bom 3x3 3x3 Imperial Embrasada, né Embrasadíssima aqui Pegando fogo Vem duas Molotovs Beleza, Vini Cara, eu tô pra dizer também uma parada Deixa só vir um Relentless É, já tá Cara, Imperial, vocês falaram Eu tava meio ressabiado Peço até desculpa aí pro chat O começo tava duro Eu até cobrei o chat Falando, pô, vocês falaram que ia ser fácil e tal E tá aí, velho 12x6 A Imperial, ela tem uma qualidade, né Pelo menos aqui na região E que faz muita diferença Que pra mim é o seguinte, velho Normalmente um time Tem um duelista Um cara que vai tirar esse combate ali, né No Lurker plano B Ou o cara que vai fazer um entre Às vezes ele tem um cara muito bom Às vezes ele tem dois Só que essa Imperial, velho Pra mim O Vini Ele é um excelente, velho Ele tá jogando muito bem Fazendo esse duelo Abrindo espaço Igual ele fez nesse round Aí você tem o Felps Que é um ratão fazendo isso E você ainda tem um decente, velho O único que eu acho que não faz muito essa função É o Jacaré, o Henrique Que de vez em quando ele até faz ali De AW e tal Até por causa da AWP, né É Mas assim, Apocão Os quatro, velho Conseguem fazer Tem essa qualidade, tá ligado? Eles têm Essa qualidade É como se fosse uma estatística Não é estatística É um feature, né? Você tem quatro jogadores Com esse feature, velho De ser um duelista, né? De um level bom Bom, tá ligado? Porque quando você tá jogando É difícil Às vezes você perde esse primeiro cara bom E o time perde eficácia Porque você não tem esse segundo pra entrar, tá ligado? E o time da Imperial tem, velho Isso daí Quando você tem Somado com isso meta Que você perde um cara numa ponta Mas já tá ligado na outra Pô, isso é muito forte, velho Pra caramba Você pode tá tomando Na real, esse time Esse time da Imperial é melhor que o da Spirit É? Muito melhor Muito melhor Você pode tá aqui, ó Você vem lá Aí tá vindo Nawayzão e Phelps, por exemplo Morre os dois, Liminha Você fala Caramba, 5x3 Mas o Vini tira um duelo lá na B E fica 3x4, bomba plantada E você ganha um round, tá ligado? É isso que tá acontecendo no dia de hoje, né? É GG ou é OT? Eu tô com a Spirit Porque ela perdeu um jogo, velho Não, eu tô O Liminha, o Liminha Eu não tô com a Spirit É Imperial Pra mim O máximo que talvez eu trocaria E olha lá É o Dom E olha lá E olha lá Ó, ó o que rolou agora, velho Não sei se eu dei spoiler Mas, ó Tava 5x3 Caiu o Nawayzão e o Henrique Agora, ó Ai, Vini Nossa Ah, Vini Era essa killzinha, pô NA duelista Não, que NA, Gal Só tá certo no que você falou, pô O duelista de terra E vai ganhar 100% dos duelos Nem o Donk Aí nem o Donk Aí eu vou ter que concordar com o Limas O Donk, naquele jogo histórico lá Ele ganhou 8 e perdeu 1 Naquela Anciente lá Esqueci contra quem que foi Se pá contra a própria FaZe, né Na IEM O que já é histórico Acho que eu nunca vi alguém ganhar 8 duelos E perder 1 Tentar 9 duelos, né No jogo Aí, ainda, né Seguimos GG ou EOT. Lá vamos nós, senhoras e senhores. Beleza, Phelps, na oizão, 5x3, bombear, é o caminho aí. DK1 tá na cilada, é pra lá, é pra cá. Na oizão. Aqui foi, rapaziada, aqui foi, tudo na mão. Beleza. Diabiz, calma, ele é perigoso, perigoso nada, tá com 20 de HP, acabou. Vamos. Brasil. F, F, F. Tem coisa que é melhor não ver, tem coisa que é melhor não ver, eu protejo, rapaziada. Tem coisa que é melhor não ver, vocês não sabem o que aconteceu, tava 5x1 pra nós, nós perdemos o bicho, rapaziada. Kaiser, já vem ali a trade decente, 4x3, forçamos, plantamos, né? O Kaiser jogou muito ali no pistol, 4 kills pra ele. Já pegou até a Alpe, né? Já pegou até a W, velho. Nossa, o tiro vai batendo, vai passando, o Vini vai, né, dando aquela também marotadinha na smoke. Quem sabe no times... Ai, toma, cortado. Olha o duelista aí, só que aí chegou, nasce de famas, ele sabe do Vini. Nossa, 3 vivos, 2x0, Larugoneta 2. Começou bem o primeiro mapa, Larugoneta, e o segundo mapa parece estar no primeiro mapa ainda, velho. É, vai abrir o 3x0, aqui provavelmente seria interessante se a Imperial conseguir nesse cerco seco, de repente, tirar uma ou outra arma. Mas dificilmente vai ganhar o round, né? 3x0 por Larugoneta. Quanto que tá bom de TR? Olha a linha. É aquilo, velho. Oito. 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 Fez um ainda. É. Mas vai fazer. Oito. Primeiro armado? Primeiro armado? Decente. Elentless consegue aí devolver 4x4. Primeiro armado? Primeiro armado? Primeiro armado. Primeiro armado? Primeiro armado? Plo aye do crime. comendo nossa beleza três a um vambora velho beleza isso aí primeira armada imperial tô com fé aqui que a imperial vai controlar o jogo né não sei se vai ser isso mas tô com essa fé velho olha guarde guarde o primeiro rádio o cara tem duas lutas que eu gosto de assistir sempre que é fez e o time que o felps estiver jogando a minha ele gosta demais é muito bom ó olha o vinão ué que loucura vinão que loucura o kaiser nossa já tem mais um coladinho pegou ai caiu nós nossa senhora é só o felps vamos ver pelo garotinho felps pelo garotinho vai dando aí né marotadinha tá sem c4 tem 58 segundos pouco tempo né velho pouco tempo aí realmente round muito difícil aqui no momento vazou e no pé no pé na mão na bunda ó na cara simulou a facada né é então tava testando tava medindo né se a faca chegava tava medindo velho nossa já pensou nossa já pensou ele mata o cara velho já pensou com quem não quer nada ele mata o cara com 3 de hp 4 a 1 vambora velho vambora ninguém falou velho né primeiro primeiro mapa também tava complicado e a gente voltou velho então vamos ter fé aí e aí e aí e aí e aí e aí Meu Deus, mas mal começou o round Nas, que isso, Nas Que isso, 9 barra 1 Olha o Nas, aí parece até o garotinho Parece mesmo Não parece ser na boa fase Porra, só no parmer Derrubando boneco Caramba, velho Antes de uma partida de campeonato Você tinha as manhas de mandar um parmer Então, Gal, demorei pra aprender Nos primeiros camp Não, nos primeiros camp Não tinha muito o que escolher, do lado do A2 Tinha um lugar lá, você lembra Tinha um barzinho ali que vendia um rango E pô, era um Não sei o que paulista, ou era uma parmer Não tinha uma saladinha Não tinha um, né Aí já mandava logo Pra sustentar, mas depois Vai ficando mais na XP Aí galera, pô, come só um negocinho leve Depois dos jogos a gente A gente se alimenta Almoça mesmo Janta mais tarde Almoça mais tarde Porque mano, mandou um parmesão pré-jogo Bate a liturgia, né Cara, deixa eu pensar que você Enquanto profissional Nunca foi ruim, velho Você apenas sempre se alimentou errado Pode ser, velho Pode ser Faz sentido? Faz sentido, faz sentido Caramba Tá aí, velho O PT não vai falar nada do meu cabelo Porque ele é um amigo, velho E amigo sabe que tem hora Que você não precisa zoar, tá ligado? Você já tá zoado Cara, eu achei que você tá lindo, velho Como sempre Aí ó Obrigado 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 Lá Rugoneta 5 Imperial 1 Tá difícil 44 segundos Time da Imperial aí Passando devagarzinho, né Conseguiu dominar agora a parte do Secret Esse smoke, ó O cara entra e vem berolando esse smoke Pra ver se tem em cima e embaixo, ó Ver se só tem toda uma técnica É, ó lá Tem toda uma técnica, velho Olha ali Mano, é o que eu falo, velho Vini, Felpera, Nawayzão Decente Você não sabe quem vai dar esse bote E todos eles dão esse bote bem, velho Olha o decente aí Que beleza Beleza Double Lerker, olha lá God mesmo, velho Pode crer, velho 3x2 Já vamos aí encontrando esse segundo pontinho Tá aí, velho Tá aí Ótimo Bora Falar uma parada sobre seu cabelo O que que rola? Eu sem saber nada da história e tal Eu sei que quem cortou teu cabelo foi um coroa, um velho Foi, foi, foi Não, é pa... Irmão O meta é o seguinte, padrinho Vai cortar É um jovem, pô Porque o jovem, querendo ou não Às vezes ele não tá tão no meta de fazer os cursos De aprimorar Mas ele tá sempre vendo um tiktokzinho A tendência Vendo um youtubezinho Às vezes O velhote ele vai fazer aquele socialzinho bem feito Mas é Aí no teu caso Que é um visual mais, né Um fade mais do lado Às vezes É Se liga nisso aí Não, eu vacilei, velho Não que não tenha um coroa que faça, tá ligado? Eu vacilei, velho Foi tudo errado Porque ontem eu não tava planejando cortar o cabelo Aí, velho Falei, vou cortar o cabelo Aí a Leti falou Vou com você Eu pensei, caramba Tô atrasada Ela vai Aí beleza Aí foi Aí não Mano, cheguei lá Aí o cabeleireiro Pô, gente boa Mas era o coroa que você falou Aí eu falei Nem vou mostrar a foto do Thor, tá ligado? É a minha foto da sorte Eu sempre mostro Mano Eu sempre mostro a foto do Thor, velho Nunca fica igual o Thor, tá ligado? Mas sempre Fica bom Tá ligado? Fica bom Você mira na lua Mas bate na estrela Mano Aí eu pensei Nem vou mostrar a foto do Thor Foi a primeira vez que eu não mostrei a foto do Thor, velho Aí ele falou Como é que você vai querer? Eu falei Eu quero o que dá pra fazer em menos tempo Barbie e cabelo, velho Seis horas eu tenho que estar transmitindo E era cinco e dez, tá ligado? O resto é história, velho O resto é história, velho Eu sempre o TikTok Que sempre o cara Vai um cara lá e ele fala Ó, aqui Eu tenho que fazer o seu rosto em formato de V Eu vou diminuir aqui pra realçar não sei o que Pra diminuir o defeito O teu parece que ele falou assim, velho Eu vou fazer um esquema aqui pra deixar a tua cabeça maior Que tá pequena É, então, velho É isso, velho Não, calma lá, velho Não, foi, foi, foi Foi isso aí Nas, para com isso, Nas Para com isso, Nas Pô, 11 barra 2, velho Round tava 5x3 Tava gostosinho pra nós Pô, esse Nas tá acabando com o jogo, velho 11 barra 2, velho A gente falou pelos stats, né Do jogo contra 9z Você falou Ele jogou bem também Primeiro jogador Quando eu falei que eles tinham ganhado da 9z Você falou, né Nas É, porque eu fui ver os stats dele no campeonato, né O cara tá vários jogos aí, velho Agora, hein Esse clutch é importante Boa 2x2 já Tem o cara do duto Beleza, Jacaré Que beleza Olha aí 5x3, vambora 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 Nossa, eu ia finalizar alguma coisa do corte, garotinha Até esqueci, velho Mas, meu final, meta Esse teu corte aí Às vezes, pô Tá realçando um pouco Tá meio pequenininho Tipo, cortou muito Mas é aquele corte Porque tem o corte Que tu sai direto pra ir pro evento Por exemplo, a Pocão casou Ele fez o corte Pra ir direto casar, mano É Mas tem o corte Que daqui uma semana Você tá no praia É esse aqui Esse aqui O meu O meu Daqui uma semana Eu tô no praia, velho É pra durar mais É o corte do budget Pra economizar É o corte econômico Você corta mais Pra durar mais tempo, né E termina Eu sempre pergunto pra Letty Às vezes ela fala Pô, não ficou bom Às vezes ela fala Ficou bom Já anota o nome desse cabeleireiro Às vezes ela fala É Ficou legal Ontem Ela olhou pra minha cabeça E ela virou e falou O que você fez Na sua cabeça Ela falou assim Tá ligado, velho Aí eu achei Que ela tava brincando Eu achei Que ela tava brincando E ela não Ela não ficava E ela não sorria Tá ligado Aí ela viu Que eu fiquei triste É Aí ela viu Que eu fiquei triste Aí ela deu uma aliviada Ali eu senti, velho Jacaré Mas agora tá explicado 5 e 10 Você começou o corte Pra transmitir 6 horas Mano Cortar essa jaca aí É terça Ué Botou pressão no cara também Ué Botou uma pressão danada No senhorzinho Caramba, velho 5 a 4 Imperial Não dependente De começar bem Os mapas, hein Imperial Que beleza Isso é bom, velho Isso é uma qualidade também Já achou 4 de TR 7 e 5 Imperial 7 e 5 Imperial? Se fizer esse É 7 e 5 Imperial Que guloso, hein, garotinho Confia, pai Guloso, velho Kaiser Nossa, que azar, velho Tava mirando Aí quem pagou a conta Ainda foi o Phelps Quem pagou a conta Ainda foi o Phelpera, velho Pô, eu tô pelo Cinquinho Imperial, velho Pô, mudou alguma coisa É só impressão minha Quando você vê agora Pela W É como se você estivesse vendo Dentro de uma lente, não é Vocês repararam Que o jogo dá uma embaçadinha Não é isso Na lateral A lateralzinha ali Não só na lateral, velho É No centro também, Liminha Eu tô percebendo No centro também, velho Como se você consegue ver um Ó, como se Ó, tá vendo A bordinha lá do alambrado As coisas ficam como se você Não estivesse vendo o clean Tem uma Tá precisando O oculista Ou não Ou eu enxergo demais Eu fui no oculista Ela da lateral É, distorce a lateral E o meio vai ficando, tipo Que nem aquela luneza Eu fui no oculista Ela falou Você não precisa de nada Dá uma olhada Agora que eu falei Talvez vocês começam a reparar, velho É Tem uma transparência Tem uma transparência Ainda mais no zoom 2 Transparência? Uma transparência, Liminha Eu não tô vendo nada Abes Talvez você vai ter que dar O seu zoom 3, Liminha O seu conhecido zoom 3, velho Ai, valeu, velho Nossa Croma aberration É tipo isso, velho É tipo isso É igual tem na fotografia Isso daí Da lente É uma aberração cromática, Liminha Porque você tá E faz sentido, Tê Porque você tá vendo Através de uma lente Você tá Tem o zoom Mas você não pode ver o zoom Clean, clean Tem tipo uma Uma aberração cromática Pequenininha, velho Isso é Source 2, velho Ó É difícil reparar Precisa ter o olho bom Peço até desculpa pra vocês É, realmente Eu não tô conseguindo Tá falando que é um blur É tipo um blur É, mano É um negócio É muito sutil Liminha É que eu sou diretor de fotografia Você tem que ter Uma sensibilidade Eu peço até desculpa, velho Peço até desculpa É, eu que peço Desculpa pela É, desculpa pela Leiguice de vocês, velho Eu que tenho que pedir Desculpa A gente volta nessa junta Todo dia, né Todo dia Aí, entradinha Ah Beleza, Imperial Peço até perdão, velho E ó Imperial Não tava com toda a grana No mundo Porra, velho Fez a tática De acordo com a grana Que tinha, velho Né Grana tava curta Tem que escolher Onde vai almoçar Onde vai jantar Não dá pra sair De qualquer jeito Sem se planejar, né E as armas que tirou No round passado Fez diferença Que agora quebrou O Vini O Vini, velho Ele queria pegar a W Mete o zoom aí Mete o zoom Pra gente tiver essa aberração Aí, cromática Ó Nossa Beleza Tiramos a W Tiramos a W Olha Seis a cinco Eu já tô pelo Pelo cinquinho Você vai ver Que agora tem gente Que vai começar a falar Eu vi Eu vi Eu vi Você viu, Apocão? Você tá vendo Essa diferença? Não, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Mas eu peço desculpas Pela minha lei Peço perdão Não, eu que tenho Que pedir perdão, velho Eu que peço perdão, velho Eu deixei vocês Encafifados E vocês nem têm culpa, velho É, talvez pela stream Dê pra ver menos Nossa, BK1 Cara Pô, os moleque Tem bala também, velho Jacaré Beleza Mas nós também tem Nós também tem Pode ser que nós tem também, velho É, eles entregaram E continuar o avanço, né? É muita skill, velho Esse time aí tem confiança E ainda ficam 2x2, né? É, mas tá bom Do que tava, velho Tá, ó lá Aqui, ó É isso, velho Cara, é muito cedo Pra pensar em playoff De major pra essa imperial Ó, quando aconteceu O que aconteceu Eu falei que tá melhor que a spirit Vocês ficaram zoando Pô, esse time aí é melhor que a spirit Tá Só não é melhor que o donk, talvez, né? Cara, é cedo Porque não passamos pro major ainda, né? Mas eu acho que sem zoeira É um time que, velho Nem é spirit Com as dificuldades É, né? É espírito Com as dificuldades Que tão se mostrando pra imperial E como ela tá se saindo Ela tá muito bem, velho Ela tá Tá muito bem, cara Vambora, velho O apocão educadamente falou lunático Não, não, pior que não é lunático Não, é que é tipo É cedo O cara que o Galvez faz essa pergunta Pra galera dar uma, né? Pô, velho Cedo pra pensar em playoff no major Pô, é cedo pra todo mundo Talvez, talvez não pra spirit Mas não é lunático Porque a imperial tá jogando muito bem, velho Só que ela vai passar por outros desafios Que é É difícil saber, né? Em que level que ela vai estar Amanhã já tem um desafio legal Amanhã já tem um desafio legal Pra quem não sabe aí Que desafio? Uma plantada? 4x4? Beleza, felpera Naoizão 4x3? 3x3? 3x1, na verdade Tudo na mão do Nas Ele é perigoso Clica na bomba Clica na bomba Meu Deus Ô, Nas Já era, velho Cara, ele tá com 11 de HP Mas ó Ó Ó Ó lá Ó lá E aí? Não deu Não deu Não deu Não deu defuse Não tem defuse no bom Não tem, velho Não tem Vai explodir ainda, velho Terroristas win 7x6 7x6 Ai, ai, ai É que a C4 ali tava pra ele, né? Ele tava vendo que Sinais aí é que nem o Charles do Broncos lá O problema da divisão, hein? Caramba, velho É, mano Ele tá jogando muito Pô, confesso que não conhecia, velho Com todo o respeito, velho A verdade é que a molecada é boa aí, velho Criou o Ceci E eu tenho, velho Que é a teoria chama Eita, tá em choque, Relentless É a teoria do nome, garotinho O que que é uma larrugoneta, tá ligado? Porque se o nome do time é um pouco badaras ou do jogador Você não dá credibilidade pra ele, velho É verdade E altas vezes esse time aparece, né? Largoneta nos open Se você bota um nome um pouquinho mais malvadão nesse time Fica uma paradinha diferenciada, tá ligado? Terroristas win EK1 4 vivos 8 a 6 Começa, né? De novo Aquela sensação ali de Vambora, velho Comecinho duro Felps cobrindo fora 4 bonitona dele Ó, ó Ah, ele viu E é o Nasa Ele é perigoso Olha, caramba, Nasa Você amassou o Felps Porra Mano, ele apareceu Deu o HS varado Um, o HS varado Um, o HS varado Na vez, é um BK-1, devolve 3x4, beleza, Vini, ainda tem que levar mais um ou dois, vai, vá aqui, vá aqui, ai, beleza, ai, eu pensei que o decente ia chegar rasgando, 21 de HP no Nas, bomba plantada, o Bomb A aí é deles, tá azedando, Vini, mais dois, mais dois, tem ainda 5 balas, ele ouviu, nossa, nossa, duas balas, voltou pra 11 balas, nossa, um pouquinho mais, meu Deus, 28 balas, beleza, Vini, ai, ele acha que o cara tá na casa, ai, Nas com 21, um 21 de HP, rapaziada, Ele é perigosíssimo, velho, ele é perigoso, amigo. Vamos embora, velho, nove, às vezes, o Phelps, ele sempre pega a killzinha, aí, duas killzinhas, aí você... Phelps, a Phelps, pira, que beleza, velho, que beleza, velho, que beleza, você falou, a nuke do Phelps aí, né, que beleza, 3 kills pra ele de MP, foda-se, velho. Ei, tá em choque o abismo, ó, tá aí, falou, vou morrer pro Phelps, eu vou morrer pro Phelps. Nada, tá aí, 9x7, voltamos, velho, 9x7, estamos no CT, rapaziada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Talvez apenas o round aí que precisávamos, velho. Olha. Boa, deu uma tranquilizadinha boa, viu, velho. 9x7, partida deu aquela segurada, estamos de CT, economia agora, né, importante também não ter só ganho o round, mas ter conseguido uma economia boa. Não, 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 não. Nossa, entradinha, nossa, tropeira. Beleza, Phelps, voltamos. Beleza, Phelps. Beleza, 2x1. Ai. Hum. Beleza, jacaré. Como manda manual. Vamos. Como manda manual, ok. O roundão aqui, velho. O cara chamou aqui, o importante é que aqui o que ele achou fez ele plantar a bomba, né, mas pelo menos ganhou no round, velho. E a bom se ele morresse ali sem plantar no 1x2, mas mérito aí do cara, deu um bom HS. O Phelps cresceu, viu, velho. Agora ele vai ficar mais solto do que nunca. Dois rounds seguidos, matando três? Ó, galera, acho que eu tô um segundo atrás, velho. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, isso, né? Vambora, rapaziada. Larugoneta 9, Imperial 8. Os caras vieram, resolveram, né, por causa do plant, tudo sabe da nossa situação econômica também ali. Não tá... É, tá apertada. Mas eles resolveram forçar aqui pra tentar quebrar nós, velho. Toma, jacaré. Calma, jacaré. Calma, calma, calma. Isso, isso. Beleza. Ó. Ó lá, ó. Cês não tão vendo, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Olha só o glow, o glow dos bichos, ó. Cês não percebem no glow ali, no raio-x, a aberração cromática? Deu pra ver o marinho horizontal, velho. Eu já tô viajando. A aberração cromática, cara, eu não... Peço, 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 peço. Deixa eu ver, deixa eu ver. Se você olhar na lateralzinha, na bordinha, você já vai... Ali você vai perceber com certeza. Mas aí você vai... Ó, ó, olha a bordinha. Sim, lá eu percebo, lá eu percebo. Então, e essa aberração, ela vai indo também um pouquinho pro meio, tá ligado? Ela continua. Vai ficando mais sutil, que nem uma lente. Nossa. Os caras viraram o round. Ai, velho, e pegando, olha. Olha. Caramba, velho. Esse cara não é brincadeira. No mapa piquenossu, agora o jacaré. Vai ter a W aí, se o Phelps conseguir guardar. Ele dropa o M4, o Phelps compra pra ele. Eu não sei, a gente tem que comprar também, né? Os caras... Mano, os caras fizeram uma aposta aqui muito alta nesse round, né? Eles fizeram bem alta, velho. Ó, vou segurar no set do Freeze. O nove, oito, sete, seis, cinco, quatro... Toda vez que eu mexo nesse pause, ele trava pra mim. Mas ele trava e volta no tempo, velho. Naquela hora que eu pausei também... Ó, 51, 50, 49... Não, não. 51, cara. 39, 38, 37... É, então, ó. Fica travando pra mim quando eu mexo nesse pause. Ah, porque se ele não tá no VLC, o Limas, né? Tô, tô. Ué. Tá travando quando eu mexo nesse pause, meu. Não sei porquê. Aí eu bimbei, eu pedi pra pausar de novo e travou. Ó, um e doze, um e onze, um e dez, um e nove... Isso, agora, ó, treze, doze, onze, dez, nove, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Beleza, velho. Aí. Ó, travou. Mas segura, espera, ele vai travar e vai voltar certinho. Não, aí eu volto atrasadão. Toma. A gente pode bimbar todo mundo também. 48, 47... É, travou. Eu vou pro outro lá, né? Calma, calma, segura. Segura, segura. 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35. Ué. Desencana. Não precisa mais segurar, só desencana. É, né? Vou pro outro. Calma, segura. Não, não fala agora. Jacaré. Ai, 2x2 ainda. Ai, 2x1 ainda. Caramba, nasce, é um... Porra, é bravo. Beleza. Só sobrou o bravo. Não tem kit. Toma. Ai! Uou! Cadê o kit? Tem kit! Tem kit! Achei! Entrega, BK. Que beleza. Jacaré! Valeu o ingresso, velho. Já valeu o ingresso. 10x9. Caraca, esse drama pra achar o kit ali no final e aparece um kit. Nossa, velho. Deu pra ver na tela do Jacaré que tinha três caras falando, kit no bomb, kit no bomb! Ó, bimbei. 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 Tá no replay aqui. Bimba geral, junto. Que beleza, velho. Caramba. Turcinho rolando. Turcinho. Turcinho. É, tá no zero. Isso aí. Então tamo junto. Olha. Ô, Gal. Eu. Hoje, aí aproveitar o espaço aí, né? Hoje, às 18 horas, Tebow, celessa dos subs do Beto. Hoje? Hoje, às 18 horas, irei jogar com os meus melhores subs. Aqueles que já assistiram jogar uns dois anos, pegaram a noção. Então, vamos vir pro amasso. Icut é essa, hein, garotinho? Icut é essa, velho. E vai enfrentar a fundação, será, BT? Bayon também? Vamos. Ai, caraca, moleque. Ficou bom. Hoje? Uhum. Caraca, velho. Olha a galera, mano. Legal, legal, velho. Fala o tempo, Gal. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Eu vou pausar no 39. 39? Tá 29. 28. Nossa, eu tô lá atrás, então. Vem pro YouTube, Liminha, tá bom. Tem três, quer que eu bimbe? Bimba. Você não bimbou, cara? Eu bimbei, mas eu fiquei atrás. Não bimbou, não, velho. Tá bimbando fraco. Mas eu tô bimbando. Treze, doze. Doze. Aí, agora você bimbou. Tá. Não mexe mais. Não mexe mais. Não mexe mais, estão virando, velho. Porra, os caras ainda compraram esse round. Tá só de AW. Vai jogando aí o BO fora. Olha aí, beleza, Imperial. Que beleza, velho. 10x10, rapaziada. God. É o bimba fofo, Liminha. Pô, bim, veio um monte aqui. Agora é o bimbo. É o bimba fofo, velho. Caramba, quebradinho, quebradinho lá, velho. Olha. 10x10, os caras estão quebradinho, quebradinho. Nunca foi. Beleza, velho. Que beleza. 11x10 viramos, velho. Já pra não crescer nesse eco, mas já pra... Um carro no clutch, velho. Tudo no clutch, velho. E é duro, velho. Porque é aquilo que a gente fala da diferença dos centésimos, de milésimo de segunda, pô, cão. Do carro muito veloz e bom, do carro que não é... É um clutch, velho. É um round, é um jogador que... Mas é a tendência do esporte, né? É. Da competição. Cada vez mais a diferença é ali, é no... No pelinho. Olha. Beleza, Vini. Toma. 4x2. E não tem o... Beleza, vamos. Doce a onça. É GG ou é OT, velho. Olha. Aí, Apocão. Isso aí é uma lei de vôlei, tá ligado? Cara. O time vai. Larugoneta. Pressionou na nuke. Fez um comecinho na vertigo. Bom. Mas você vai lá na HLTV, 2x0. Imperial e acabou, pô. É o melhor time. O time. É, mano. O Imperial, cara, tem o momento ali do cut do 10 anóis. Porra. Tava tensíssima, mas... É. É GG ou é OT? Olha. É trem, minha. É GG ou é OT? Caiu Relentless? O Abyss devolve. Jacaré? Vai acabar. Quad x3. Vini. Tudo na mão do Kaiser. Abyss. O Nass já está morto. Beleza, rapaziada. É integral. Tamo na cena final, velho. Tamo na cena final, velho. Calma, ele é perigoso. E acabou. E aí